Bom aniversário e boa festa para o dia de hoje. Vou fechar já direito para mim, para o Boa e para mim e para todo mundo. Bom aniversário, saúde, felicidade e tudo bom. Um drink para o Boa, para a minha família, para os amigos e para todos os dias. Beijinho, tchau! Parabéns irmãos, desejo-vos muitas felicidades, muitos anos de vida e que vou continuar sempre de ser um irmão amável, amigo de boas filhas, amigo de boas mulheres e amigo de boas irmãs. Então, meu coração está lá. Beijinho, continuação do filho e aniversário. Eu sou jovem por muitos e muitos anos de vida. Muito felicidade. Não está gostado de estar lá, mas outro dia ou dois. Vamos ficar muito triste. Mas você vê como é de quem. Mas você vê também que o meu coração está sempre uma absurda. Acabou de ser a pessoa amável. Acabou de ir disto sempre. Acabou de gostar de tudo de gente, servidor de tudo de gente. E eu te desejo-vos muitas felicidades. Um te abraço forte, 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 forte. E você vê que minha mãe é uma família. Minha, Gilberto e esse menino não estão muito bem. Não estão muito bem. Vou ficar sempre nos nossos corações. Beijinho e festeja bem. Tchau! Primeiro de tudo, eu te desejo-vos feliz aniversário. Que é só um te repetir mais e mais anos de vida. Vou continuar com a pessoa sempre que vou. E sempre de bom estar da boa família. E eu te desejo-vos para a festa. Eu vou estar lá, me andar lá ao mesmo tempo. Minha coração está lá. Me abençoe-me. Me abençoe-me. Me abençoe-me. Me abençoe-me. Continuação de uma boa festa hoje. Tudo me abençoe-me. Amigo próximo e minha família. Um beijo e continuação de uma boa festa. Olá, espero que você tenha gostado. Um beijo para todas as famílias. Um beijo para todas as famílias. Um beijo grande. Um beijo e... Um beijo para a festa. Um beijo para a festa. Tchau! Um beijo grande. 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 Tudo como imagina Minha cor tem feito insorte Mesmo amor Tem tipo magia E esse que já cresce Libertar minha alma De sofrimento Esse paixão forte que já cresce Ele quer que larga Minha alma segunda em paz Tem tipo magia E esse que já cresce Libertar minha alma De sofrimento Colar na mim Para me sentir mais perto Muito mais perigo Succarar na mim Para me sentir mais doce Muito mais doce E esse paixão forte que já cresce Ele quer que larga Minha alma segunda em paz Tem tipo magia E esse que já perigo Não dá um sinal Dá um sinal Porque esse que já é normal Colar na mim Para me sentir mais perto Muito mais perigo Muito mais perigo Succarar na mim Para me sentir mais doce Mais doce Mais doce Sem miseria Succarar na mim Música Música Mamãe, o que é voltar pra boa agora Ser protegido na boca do mundo adulto desencantado Oh, 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 oh Mundo adulto desencantado Oh, não, não, não Mundo adulto desencantado Mundo adulto desencantado Mas são bolas de sabão Tudo está para ser possível Mas são bolas de sabão Nasce sempre conto, quando é noite Ser pai é cansado Mãe é sagrado Muit filho é bençoado Ser adulto é frustrado Tanto sonho, moito a fazer de criança Tudo está para ser possível Mas são bolas de sabão Tudo está para ser possível Mas são bolas de sabão Minha é brincadeira Minha é brincadeira Te louvo minha mamãe Oh, oh, oh Te louvo minha papai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Um mundo diferente Minha é brincadeira 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 Um mundo diferente Um mundo diferente Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Reconciliei, muito apreciar, indicar, acreditar, ou ausência. Longe de mim, nem há pensamento, dentro de mim, teu sentimento. Amor, qual é? Qual é? Amor, qual é? Qual é? Amor, qual é? 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 Qual A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL